O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui! www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações. A reportagem do Sobral Portal de Notícias veio atender a reclamação de populares, na qual uma queimada encontra-se nesse exato momento. Há quase uma semana ou mais de uma semana, acontece aqui na avenida da Universidade, mais precisamente por trás do aeroporto. Você pode observar nas imagens, nesse exato momento, alguns focos de fogo ainda continuam em brasas, ainda continuam em chamas. Isso há mais de uma semana. Como vocês estão sendo prejudicados com essa queima? Nós estamos aqui com 24 horas por dia de fumaça. Eu já liguei para a bombeira, eu já liguei para a polícia, eu já vi a pessoa que estava aqui. Ninguém tem feito absolutamente nada. Chega um ponto de desespero, de você cheirar a fumaça o dia todo na sua casa, de manhã à tarde à noite. Dependendo da posição do vento aqui, tem horas que fica insuportável. Para você ter ideia agora, minha menina foi para o médico e eles não podem voltar para casa. Mas, precisamente, há quanto tempo, quantos dias que existe essa fumaça que está queimando aqui essa parte? Eu acho que pelo menos duas semanas. O ponto crítico foi domingo agora na eleição, em que nesse dia os bombeiros vieram para cá, mas o fogo continua, você está vendo. Hoje é terça-feira e o fogo continua aí. O senhor já acionou algumas autoridades, já reclamou? Já acionei o CIOPES, já acionei o Corpo de Bombeiros, já falei com a polícia, vi a pessoa que estava fazendo aqui, a polícia me ligou, disse que só podia chegar se eu pudesse confirmar que ele estava tocando fogo. Eu não vi, eu vi o rapaz cortando o cabinho, mas o que eu podia fazer, eu já fiz. As autoridades já falaram que nada podem fazer para conter essa fumaça. Não está se resolvendo. Ontem estava ali na frente, eu chamamos os bombeiros, eles foram, era um fogo menor, mas esse aqui, especialmente, não estão apagando. Está na sua residência, sua família está sendo prejudicada por tudo isso? Prejudicado é pouco, minha amiga, é questão de saúde. Eu estou com, como eu disse, minha mulher e meus dois filhos estão doentes por conta dessa fumaça. Quais seriam as providências que as autoridades poderiam tomar para sanar esse problema, na sua opinião? Bom, a gente vê aqui que é a cabeceira da pista do aeroporto. Eu acho que é inadmissível, numa cidade como Sobral, você ter uma plantação de capim na cabeceira de uma pista. É muito simples, era limpar esse terreno, passar a máquina e acabar com a plantação de capim de pessoas que talvez, eu não sei se esse terreno aqui pertence ao aeroporto, mas é só limpar isso aqui e acabar com esse fogo. Porque o que a pessoa está fazendo é muito simples, ele vem, toca fogo, o bombeiro vem, agoa para ele, o bombeiro sai e ele bota fogo de novo. Ele está limpando o capim para plantar novamente. E é o que está acontecendo. Enquanto isso, enquanto não se resolve, fica então a família, a população Sobralense que mora aqui na redondeza no prejuízo? Totalmente no prejuízo. Isso aqui não está afetando só esse bairro, só essa área. Eu vim agora lá do centro, a fumaça estava lá, lá na Praça da Sé. Eu vim de lá até aqui, monitorando, lá até aqui tem fumaça. A Praça desse fogo aqui é de vez em quando suja esse fogo aqui. Aí o bombeiro vem, aí apaga aí, mas ninguém sabe de onde é que continua de novo. A situação dessa, na sua opinião, é totalmente prejudicial à saúde? É hora muito, muito aqui para a fumaça dessa, além do mau cheiro, cara. O mau cheiro não é um cheiro de uma fumaça, não é um cheiro assim mesmo de plástico e todo tipo de fumaça. O mau cheiro mesmo que ninguém consegue não, ninguém consegue nem respirar direito aqui não. Principalmente nessa área aqui. O fluxo aqui de pessoas praticando esporte é muito grande? É, todos os dias aqui, sempre tem gente aqui. Principalmente também pessoas idosas também, gostam de praticar aqui, essa corridazinha aqui. Se sente também, muitos deles às vezes se sentam ali passando mal. Porque passa aqui, sente o cheiro dessa fumaça e chega ali e não aguenta. Tem que se sentar, tem que parar, tem que tomar água para poder continuar de novo. Está grande aqui, o negócio aqui está sério. O fogo aqui não dá uma entrega, é 24 horas. Não dá não, as autoridades têm que tomar providencias aqui, saber quem é que está tocando fogo para tomar as providencias. Porque não tem condições, não tem mesmo. Você pode aproveitar aí então o espaço dos internautas aqui do Sobral Porto de Notícias e então fazer o seu apelo pelas autoridades que venham justamente resolucionar esse problema para que os atletas que utilizam essa avenida possam fazer a sua prática de esporte tranquilo, com saúde. É justamente, a gente pede aqui o apoio das autoridades, né, as autoridades competentes aqui, os órgãos que vêm aqui, procurem saber, né, quem é que está fazendo isso aqui para tomar as providências, cara. Porque isso aqui é sério, o negócio é muito sério. Demais, a gente passou aqui hoje, acho que quase que a gente não consegue passar a respiração mesmo, falta mesmo de, né, falta de respiração mesmo. Desde o dia 12 que isso aqui está desse jeito que eu passei, o dia das crianças que isso aqui está assim. Dia 12 que eu passei aqui com as minhas filhas, minhas filhas não conseguem nem passar aqui, tampando o nariz, isso aqui direto desse jeito aí. E ainda hoje, você fazendo a sua prática de esporte, continua prejudicando? Prejudicando, ainda hoje eu passei agora 5 horas da tarde, isso aqui estava desse jeito, ninguém conseguia nem ver ali as pessoas que vinham do outro lado, tanto fumaça. Estava todo coberto. Todos os dias vocês fazem a prática de esporte? Todos os dias, todos os dias. Eu digo, já vem isso aqui, eu acho que já está com mais de uma semana, isso aqui. Aí ninguém vê solução. Totalmente prejudicando a saúde? Muito, muito. Até lá na quadra de esporte mesmo que a gente está fazendo lá também, a fumaça está toda lá mesmo, todo mundo está se prejudicando lá. Então são várias pessoas que estão sendo prejudicadas por essa situação? Aham, várias pessoas. A gente estava agora mesmo lá na quadra de esporte, lá fazendo a ginástica aeróbica, e estava todo mundo reclamando da falta de ar, o carro da fumaça estava todo na sala. E, pois é, a gente, todo dia a gente passa por aqui e vê isso aqui. Estamos aqui com uma das moradoras também aqui da Redondeza que se sente prejudicada em relação a esse foco de incêndio, aqui nas proximidades da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Todo dia, todo dia tem fogo. A gente ligou hoje para a polícia. A polícia disse que os bombeiros não vão vir porque disse que a prefeitura tem que fazer um aterro. Enquanto isso, a população fica aqui, à mercê dessa situação. Os bombeiros não vêm apagar o fogo, que é a função deles. E a gente fica com criança pequena em casa, doente, com problema respiratório, ficando com esse problema. Se a criança é adoecente, a gente leva para a Santa Casa, é uma confusão para atender. O médico não atende. Enquanto isso, a gente fica nessa situação. E a prefeitura e os bombeiros não fazem nada. Você já fez a reclamação junto ao CIOPES? Já, a gente ligou para o CIOPES hoje. O CIOPES disse que os bombeiros não iriam vir porque isso é uma coisa que está acontecendo todo dia. Todos os dias os bombeiros estão vindo e não está resolvendo porque eles disseram que o fogo está vindo de baixo. Então eles disseram que era para a gente ligar para a prefeitura e reclamar com a prefeitura. E na prefeitura, vocês fizeram isso? A gente não chegou a ligar para a prefeitura. Você acha que realmente é da prefeitura essa parte? Ou seria, já que tem foco de incêndio, que tem fumaça, que tem fogo, seria a parte da prefeitura ou seria o próprio bombeiro? Eu acho que, por enquanto, na questão de emergência, os bombeiros deveriam vir. Porque, por mais que seja um problema da prefeitura, eles têm que entrar em conjunto e conversar. Enquanto isso, a gente tem que ficar aqui aguentando essa fumaça na cara da gente direto. Tem que estar com as portas tudo fechado nessa quintura de Sobral. Em pleno 12 horas da tarde, o fogo queimando aqui, a gente sem poder fazer nada, sem nem respirar direito. Então eu acho que eles deviam se entender, mas a população não pode ficar à mercê dessa situação. Na redondeza aqui, além de pessoas próximas ao foco de incêndio, praticando esportes, usando a prática esportiva, aqui também próximo, temos academia, temos pessoas que estão usufruindo também do esporte. Fica complicada a respiração. Fica complicada. Os estudantes que querem passar para a Uva aqui nessa rua, não pode passar. Se passar, morre asfixiado daqui até lá, porque o caminho é fumaça direto. Fumaça direto. Você, você, sua família, as pessoas que moram ao redor, inalam muito a fumaça? Muito, muito. Eu tenho um irmãozinho pequeno em casa. Ele tem problema de respiração, a gente tem que fechar tudo, ficar na quintura por causa dessa fumaça, suportável. O problema, na sua opinião, é fácil resolver? É fácil. Por que os bombeiros não vão apagar esse fogo? Por que a prefeitura não resolve? Ou só tem falação? E óbvio, a senhora, boa noite, tem que passar a ajudar? Boa noite, meu bem. Em relação a um fogo que está tendo aqui perto da Uva, que está insuportável a fumaça. É na avenida da universidade. Isso, isso. Isso foi a agitação, né? Isso, a agitação. Senhora, a ocorrente foi gerada, outra pessoa havia ligada, havia ligado e os bombeiros vão até o local, tá? Só aguardar atendimento, certo? Tá certo. Obrigada. A gente agradece a sua ligação, que é uma boa noite. Boa noite. O bombeiro está aproximadamente há dez dias que está fazendo esse combate, nesse fogo. Agora é um fogo que, como eu disse, né? O capim, as raízes são muito fundas, certo? E era uma lagoa, infelizmente secou. E devido a esse processo que ela secou, e os capim como são fundos, então nós estamos tendo uma dificuldade grande em quê? De combater esse fogo, porque o fogo está vindo de baixo. E a água não penetra no solo, devido a temperatura ser altamente elevada, e por sinal, a gente já viveu várias vezes, já fomos vários locais, e já temos até a quantidade de quase cem mil litros d'água que nós colocamos nesse local. Ali é um fogo que ele não para, 24 horas, tanto faz jogar ali um litro d'água, como cem mil litros d'água, como havia colocado, justamente por conta do terreno, a justificativa é essa, que não vai cessar a questão do fogo, a questão da fumaça. Não, exatamente. Um dos motivos para poder a gente resolver essa situação seria o quê? Só através de marcas, para poder a gente reverter o terreno, fazer o solo, a gente reverter esse solo, para poder, assim, ter esse combate. Porque não penetra devido a temperatura ser tão elevada, quando a gente coloca a água, ela simplesmente está se evaporando. A resolução desse problema depende apenas do Corpo de Bombeiro ou de outros órgãos, público ou privado? Não, não só do Corpo de Bombeiro, sim, isso já tem que ser uma parceria, tanto pela prefeitura, ou então, inclusive, devido ao terreno ser nas proximidades do aeroporto, a mão é que ela pode se responsabilizar também em relação aos maquinários para poder fazer esse trabalho de reviramento do solo e, em seguida, o Corpo de Bombeiro fazer o combate do incêndio. A população pode dar uma perspectiva do mais rápido possível ser sanada desse problema para que elas não possam ser prejudicadas com a sua saúde? Olha, até onde chegou o meu conhecimento, hoje mesmo, pelo oficial de sobrevisa, que é o fazer esse trabalho de reviramento do solo desse terreno. Hoje, particularmente, não adianta mais jogar um litro d'água na região? Não, o nosso trabalho em si, ele faz com que a gente, pelo menos, consiga amenizar a situação, certo? Porque combater, na realidade, extinguir o fogo no momento não tem condições. Pelo menos, nós vamos fazer o trabalho de amenizar. Se a população realmente estiver, como está dizendo, que ela está se sentindo prejudicada e a gente vê que a fumaça realmente está com grande quantidade, pode ter certeza que o Corpo de Bombeiro vai estar até o local para fazer esse combate. Mais ou menos umas 5 ou 6 pessoas dentro dessa matéria foram indagadas, foram entrevistadas e repassaram, né? Tanto a sua indignação com a situação, como também a sua situação, sendo prejudicada como crianças indo para a Santa Casa por conta da fumaça, esses detalhes. Então, uma das entrevistadas ligou para o Corpo de Bombeiro, a nossa presença, na verdade ligou para o CIOPES, né? E o CIOPES havia prometido, com cerca de há mais ou menos uns 30 minutos, né? Que o atendimento ainda hoje seria feito. Tem essa possibilidade de o Corpo de Bombeiro se dirigir até o local para amenizar a situação? Tem sim. É só basta só para repassar a ocorrência que com certeza o Corpo de Bombeiro irá até o local. Você foi, então, o Sargento Cleomácio repassando toda a justificativa e também as soluções dessa problemática que está acontecendo aqui na Avenida da Universidade, onde populares encontram-se em prejuízo em relação à sua saúde. Edgley Souza para o Sobral Portal de Notícias. O que acontece de importante no Brasil e no mundo, passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações.